Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar a tag 13 perguntas. Eu adoro gravar a tag, é uma coisa que eu indirto bastante e é muito gostoso pra eu passar o tempo, assim, pra mudar um pouquinho, né, dos vídeos que a gente realmente faz, de todos os canais, não só o meu. Acho que é legal ver uma coisa diferente, então vamos começar com a tag. Tá, aqui são 13 perguntas e a primeira é, qual sua bebida favorita? A minha bebida favorita é água, água sem ar, gelada de preferência. Não sei, eu bebo água com muita frequência, eu gosto muito de Coca-Cola, mas água com certeza sempre, de manhã e antes de dormir eu sempre tomo. Então, entre água e coca, acho que água com certeza. Qual a peça do seu guarda-roupa que você não consegue viver sem? Gente, uma peça do guarda-roupa que eu realmente não consigo viver sem são roupas entianas, calcinha, sutiã, né? Porque, gente, como que eu vou ficar sem calcinha ou sem sutiã, sei lá? Eu posso até... roupa é uma coisa... eu não sei. Uma calça jeans escura, se for roupa, mas acho que o necessário, essencial, são roupas íntimas, não é? Terceira coisa, terceira pergunta. Qual a coisa que muita gente não sabe sobre você? Gente, vou contar uma coisa pra vocês, que eu tenho muita vergonha até hoje e que poucas pessoas sabem, e as que sabem são muito próximas de mim. Que lá quando eu tinha os meus 15, 16 anos, mais ou menos, eu morava no estado do Paraná. E eu fiz uma novela de lá que chama Curdição. Era uma novela como se fosse uma reação, tinha os mesmos probleminhas de adolescente, colégio, gravidez, droga, traição, esse tipo de coisa. E eu era uma patricinha, meu nome era Bia, Bia Florença. E eu fazia o papel de uma patricinha, tudo certinho, queria ser modelo, enfim. É isso. E eu tinha muita vergonha, eu era uma péssima atriz, então, nossa, muita vergonha há muito tempo mesmo. Então, acho que isso ninguém sabe sobre mim, poucas pessoas mesmo. Assim, eu não conto pra ninguém. Mas pra vocês eu conto, não tem problema. Quarto, o que você quer fazer antes de morrer? Gente, tem muitas, mas muitas coisas que eu quero fazer antes de morrer. Assim, eu nunca listei, nunca parei pra pensar. E nem, sei lá, anotar. Eu acho que seria legal, aliás, ter uma lista de coisas que eu quero fazer. E começar a fazer essas coisas, mas não sei. Uma das coisas que eu queria fazer é pular dias da delta. Eu tenho muita curiosidade, muita vontade de fazer isso. E, sei lá, dar uma de louca, assim, sabe? Sei lá. Realmente sair fazendo o que eu quero da vida, né? Acho que isso é o mais importante. Fazer o que eu quiser, sem tempo, sem preocupação, sem nada. Um dia dar uma de louca, assim. Acho que seria legal. Quinta pergunta. Qual comida que você não consegue viver sem? Arroz, feijão e tipo de carne. Pode ser frango, bife, enfim, peixe. E eu não consigo ficar sem comida mesmo. Que eu adoro arroz, feijão, uma carninha. E outra coisa que eu não consigo viver sem, não é uma comida, mas enfim, é açúcar. Gente, eu não posso, sou uma formiga. Eu preciso de açúcar 24 horas por dia, vocês não estão entendendo. É, chocolate, biscoito, danone, danoninho, cereal. Eu começo por dia tomando cereal, nescau. Depois eu como danoninho. Eu sou uma criança, paladar, assim, nenê. Só gosto de coisa bem doce. E se eu não como, se não tem açúcar, se não tem doce, eu faço talete com nescau. Eu faço, sei lá, granulado. Eu já comi granulado, gente. Tipo, eu preciso de açúcar. Ou seja, eu não consigo ficar sem doce. Sexto. Qual a frase que você tenta transportar para o seu dia? Eu gosto de uma frase, que é da Britney Spears, da música, If you feelin' let it happen. Que é se você sente, deixa acontecer. Então, sei lá, eu acho legal, assim, você... Realmente, se você gosta daquilo, se você se empenha para aquilo, tipo, deixa a vida te levar para aquele caminho. Vai ser feliz, vai correr atrás dos seus sonhos. Não demonstre o que você está sentindo, porque assim você nunca vai ter arrependimentos na vida. Eu sou uma pessoa que eu não tenho arrependimentos até hoje. Assim, eu falo, putz, devia ter feito aquilo. Nossa, como eu queria ter feito aquilo. Então, assim, tudo que eu faço, eu penso, bom, é isso mesmo que eu quero fazer? Então, se for, eu não arrependimento de nada que eu fiz até hoje. Então, isso é muito bom. Então, eu gosto muito dessa frase. Se você sente, deixa acontecer. Sétimo. O que você gosta e que você não gosta na comunidade do YouTube? O que eu gosto muito do YouTube é que o YouTube oferece uma diversidade de vídeos para todos os gostos. E, sei lá, e... E, assim, eles ajudam de acordo com a situação que você está na sua vida. Se você quer uma coisa humorada, se você é triste, você liga o YouTube e você se anima com os vídeos, com as séries. Se você está triste, você acha alguém explicando sobre tristeza, o que é muito legal. Vou contar uma coisa para vocês. Uma vez, eu estava na faculdade, eu tinha começado a gravar meus vídeos, o meu blog, enfim, fazer o meu blog e ouvir de um amigo, depois que eu parei de falar com ele, que, pelas costas, que ele falava que eu era uma pessoa super fútil, que eu só pensava em cosméticos, em homens, em beleza. E isso me magoou de um jeito, que eu parei de fazer o blog, parei de gravar por um tempo os vídeos. Porque eu fiquei muito mal mesmo, mas não que seja fútil. Hoje eu paro e penso, gente, futilidade é onde você gosta do que faz, você faz bem, você é apaixonada por esse trabalho, que eu nem considero um trabalho, e eu ainda ganho para isso. Tipo, tem coisa melhor? Ou seja, quanto mais pessoas acharem que isso é fútil, melhor, menos concorrência, mais dinheiro para a gente. Então é muito melhor isso, sabe? E eu, sei lá, eu fiquei muito triste mesmo, porque era uma pessoa que eu gostava, um amigo, enfim, eu descobri que ele colocava os vídeos e começava a me zoar para os amigos deles. Eu falei, nossa, que amigo. E nisso eu liguei o YouTube e estava falando, tinha uma blogueira, uma guru, nos Estados Unidos, que ela falava sobre essas pessoas negativas e críticas, que elas sempre falam, 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 que é ruim que critica, mas no fundo elas não fazem nada também. Ou seja, se você sair de casa, você já é criticada. Se você é uma pessoa de sucesso, você é criticada. Todo mundo hoje que fez sucesso foi muito massacrado, muito criticado desde o começo. Ou seja, se ela não seguisse pelo sonho dela, voltasse por aquilo que ela gosta, ela teria parado lá atrás, não seria o sucesso que é hoje em dia. Então, assim, realmente, eu parei a pensar quem é ele, sabe? O cara nem trabalha, o cara não faz nada da vida e eu faço o que eu gosto, ganho dinheiro com isso. Então, tipo, meu, o YouTube me ajudou muito. Muito, 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 muito. Aí, esse vídeo me ajudou, assim, dar água para o vinho. Estava muito triste, já comecei a ficar mais animada, comecei a gravar vídeos de novo. Li uma postagem no blog de uma guru também, que ela falava de uma historinha do vagalume, que eu ia ler até hoje. Que, tipo, o vagalume, ele é todo iluminado e tal. E muita gente tem, quer ver aquela luz apagar, aquele brilho, entendeu? Apagar. Muito inveja, muito ciúme, gente. Isso é, tipo, a gente é cercado por isso todo dia. Então, sei lá, é complicado, sabe? Mas é bom isso, é bom no YouTube. Que ele sempre tem uma situação para te ajudar. Uma coisa humorada, uma explicação sobre o seu dia. Ou seja, tudo. O que eu não gosto no YouTube são as pessoas, assim, que, tipo, que estão no YouTube para criticar pessoas. Não assistem o teu vídeo, só servem para criticar, para falar mal, para fazer xingamento, para usar vocabulário sujo. Tipo, meu, para que você está no YouTube, entendeu? Fecha o vídeo, sabe? Criticar, falar coisas ruins, meu. Sabe? Isso é muito chato. Pessoas que, sei lá, que estão no YouTube, que adquiriram certa fama, porque muitas pessoas começam a assistir. E, sei lá, depois viram a estrelinha, assim, não responder. Sabe? Apagar os comentários. Isso é bem chato também. Né? E o oitavo, qual música que você tem mais ouvido? Ai, gente. Sei lá, qual música que eu tenho mais ouvido. Eu ouço muitas, mas eu gosto muito do Roupa Nova. É, eu sou meio velha. E eu tenho ouvido aquela capa de revista que é funk. Não sei lá porque eu gostei. Vamos ver aqui mais. Nove. Como você descreve seu estilo? Bom, meu estilo, eu sou uma pessoa muito discreta. Né? Eu, sei lá, tenho meus amigos, eu tenho abertura com meus amigos. Para as outras pessoas, eu não sou, assim, sei lá, não quero ser amiga de todo mundo. Eu sou na minha. Quem gosta do meu jeito, eu sou amiga, eu sou uma pessoa muito companheira. Sou uma pessoa básica, tá, assim, eu nunca, eu não sou muito ano de calçadinha, de chinelo, de tênis, não gosto dessas coisas chicaiadas todas, nem ando muito maquiada também. Sou uma pessoa básica, discreta, e eu sou simpática, assim, mas, assim, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu não, sei lá, eu não quero tentar ser amiga de todo mundo e ser uma coisa que eu não sou. Dez, qual o seu número favorito? Não sei, acho que oito. Onze, quais são seus hobbies favoritos? Eu adoro gravar vídeo para vocês, eu adoro mexer no blog, eu adoro pintar, eu adoro misturar cor, fazer, sei lá, acho que é isso, cor, fazer desenho, eu faço pintura em tela há alguns anos, eu parei agora, mas eu adoro, eu adoro dançar, tudo que é envolvido com as artes. O que te irrita nas pessoas? Falsidade. Ser amiga por causa de, sei lá, porque não tem companhia para sair, ou, sei lá, falar tudo aquilo para você, no fim, nas contas, ela nem sente tudo aquilo. Falsidade. Tanto de sentimentos, quanto de amizade, quanto de namoro, de relação a um homem e mulher, tudo. Diga algo que você faz e se sente bem. Gravar meus vídeos, eu me sinto muito bem gravando os vídeos, sempre tem pessoas para assistir, para comentar, tem vídeos que eu tenho mais de 3 milhões de acessos, tem vídeo que eu, sei lá, eu tenho 300, mas mesmo assim, tem pessoas que me assistem e isso me faz muito feliz. Dividir minha alegria com vocês, o meu dia, nossa, eu ganho meu dia com os comentários que eu ouço. E o que você faz se sentir bem? Ah, acho que é isso mesmo, sabe, gente? Fazer o que eu gosto me faz bem, independente de ser vídeo, de escrever, eu adoro escrever. sei lá, fazer coisas que eu gosto. Isso me faz bem de qualquer forma, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da Kiteg. Imagina que ficou um vídeo bem longo, talvez o mais longo já tenha feito, tá bom? Um beijo e até a próxima.